Pessoal, hoje nós vamos aprender a como sempre ganhar uma aposta. Para isso você vai necessitar exclusivamente de um rolo de papel higiênico, a parte interna do rolo. Então esse cilindro de papelão, você deve propor ao adversário, ele deve abandonar o cilindro na vertical a mais ou menos 10 cm de altura. E o objetivo é que ao colidir com o solo, com o piso, ele deve permanecer na vertical. Obviamente, você pode oferecer 10 tentativas, ele não vai conseguir. Em portas nenhuma, ele vai permanecer em pé, ele vai parar em pé. A única forma de você resolver este problema, esta situação, para que ele caia e permaneça em pé, é ao abandonarmos o cilindro, você deve levemente inclinar ele, dessa forma, e aí sim, você ao abandonar, você consegue mantê-lo de pé. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e boa sorte. Valeu!